Fala galera, aqui é o LeoX, vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interativo para vocês Dessa vez pessoal, vou estar falando sobre a DLC que está gratuita do Ghost of Tsushima Exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeça se vocês ajudam demais no canal Lembrando, se você for novo no canal, já aproveita e se inscreva, ativa o sino das notificações que todos os dias tem novidades no canal E sem mais delongas, bora para o vídeo Então galera, recentemente a DLC do Ghost of Tsushima da Ilha I, que estava gratuita na PSN Store Ela estava grátis, provavelmente muitos baixaram E eu vou estar falando a minha opinião, se é viável fazer isso galera Ela estava grátis, através de bug, estava dando até troféus Então muitas pessoas conseguiram baixar E eu vou falar o risco que tem das pessoas baixarem esse jogo grátis através de bug Recentemente aí no canal, eu baixei o Avengers, né Trouxe três lives dele E no meio do jogo, o jogo travou No meio da live aí o jogo travou E ficou muito complicado Eu até desinstalar o game da minha biblioteca Então foi por isso que eu aconselho vocês A não baixar esses jogos através de bug, galera Quando você monta uma conta na PSN Store Lá tem uma política, né Várias coisas são mencionadas lá E você concorda com vários termos Então provavelmente se você baixar um jogo gratuito através de bug Você está violando as regras lá Do que você preencheu Então foi por isso que eu estou fazendo esse vídeo Porque muitos canais estão influenciando a gente fazer isso, galera Não façam isso Tem vários jogos aí Que estão preço bem bacana pra vocês comprarem Então não vale a pena a gente baixar um jogo que está Praticamente é lançamento Essa DLC da Ilha It É lançamento Provavelmente não estava grátis, galera Você já tem que ter a noção disso Aí você vai correr esse risco de você perder sua conta Ser banido a sua conta da PSN Store E também você perder o seu console A perca total do seu console Que é o PS4 Essa é a dica que eu dou pra vocês Não confie Teve muitas pessoas que baixou Mas corre o risco de ser banido, galera O jogo está dando troféus Está tipo rodando lindo Está o jogo completo Da DLC sim Mas você corre esse risco de você ser banido E você perder o seu console Foi tão suado pra você ter ele Então essa foi minha dica, galera Espere o jogo sair gratuito De forma correta na PSN Store Evitem essa prática De vocês estarem baixando jogos Através de bug Que com certeza vai dar problema No seu videogame, beleza? Então essa foi minha dica Espero que todos vocês tenham gostado Forte abraço E até o próximo vídeo, pessoal